E quase 120 dias após o anúncio da quarentena em Barretos, o comércio luta de várias maneiras para manter suas lojas abertas e quadro de funcionários. Mesmo com a flexibilização nesse período, os comerciantes tiveram que reduzir seus colaboradores. Segundo dados dos sindicatos empregados no comércio, nos 7 mil trabalhadores registrados, quase 10% foram desligados. Mesmo com quase 700 funcionários dispensados, o representante da categoria comenta que a situação não foi pior por conta do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o bem do governo federal, que oferece medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde decorrente da Covid-19. E a gente sabe que esse horário reduzido agora, que está em 6 horas trabalhadas, isso prejudicou muito o trabalhador. Porque o trabalhador que tem renda fixa, que não está na suspensão ou na redução de trabalho, ele está sendo complementado pelo empregador. Agora, o pessoal que trabalha com comissionista, esse tem sofrido muito, porque o fluxo reduzido de pessoas dentro da loja, redução no trabalho, teve o fechamento do comércio por um período total. Então, logicamente que a venda foi muito pequena ou quase que nada. Então, o empregador não teria como manter esse trabalhador desta forma. Esse auxílio foi fundamental. A gente sabe também que isso está terminando agora com a proposta de futuramente ser ampliado. Então, a gente aguarda que o governo venha com muito carinho isso, porque o comércio precisa realmente do apoio do governo para que isso funcione e para que os empregadores voltem a aquecer o comércio e a aquecer as vendas nesse sentido. Joel sabe do empenho do Poder Executivo, que através de decretos pôde flexibilizar algumas situações que deram fôlego para os lojistas, no que se diz respeito à venda através de delivery e pagamento de carnês e outras situações, todas respeitando as regras dos órgãos de saúde. Os empregadores realmente teve uma situação diferente. Teve que trabalhar realmente com o condicional, que é muito comum nesse sentido, com a venda online, que também está crescendo muito. E a questão dos carnês, a cobrança externa, que é o sistema delivery que a gente chama, que é o que trabalha com office ball e tudo dessa forma, foi incisiva para tentar amenizar o prejuízo causado nessa situação tão delicada. Durante a quarentena, o sindicato está desenvolvendo ações com distribuição de máscaras, álcool em gel para os seus filiados. Mas segue atento às reivindicações de cada comerciário, referente ao cumprimento de horas trabalhadas e de repasse dos empresários que aderiram ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, o BEM. A gente manteve a todo momento aqui o nosso plantão de atendimento, tanto de homologação de atendimento ao trabalhador, quanto também ao setor jurídico, né? E a nossa pessoa também atendendo o trabalhador e as empresas. Temos uma distribuição de máscaras cedida pela Fê Comerciários, né? Para os trabalhadores, numa grande maioria aí nesse sentido, né? E a gente está com os telefones e com atendimento momentâneo da recepção para atender as empresas e os trabalhadores nesse sentido, no que for preciso aqui. E a gente está com os telefones e com atendimento momentâneo. E a gente está com os telefones e com atendimento momentâneo.